Amadas irmãs e amados irmãos, neste momento quero convidar você a deixar tudo por um minuto para estar na presença de Deus. É necessário que neste momento você desapegue um pouco de tudo, desapegue mesmo até de você e se coloque na presença de Deus. Se apresente a Ele assim como você está, sem mentiras, sem facetas. Coloque a tua verdade diante de Jesus, que é a própria verdade, que é o caminho, que é a vida. Talvez neste momento a tua vontade não era estar aqui ouvindo esta oração. Talvez neste momento a tua vontade era de sair por aí correndo sem rumo. Muitas vezes pode ser que você esteja desesperado. Talvez a tua vontade era estar cuidando dos seus afazeres, tanta agitação, tanta coisa para fazer, tanta preocupação. Talvez a tua vontade era até mesmo estar se distraindo, talvez até mesmo na internet, dando o seu precioso tempo, dando o seu precioso tempo, alguma coisa tão desnecessária, mas se apresente a Jesus assim como você está. Fale a tua verdade. Fale, Jesus, eu estou aqui, coloque o teu nome, Jesus, eu, fulano, estou aqui, e me apresento assim como eu estou. Senhor, o Senhor sabe que a minha vontade não era estar aqui. Mas eu venho a ti, porque eu sei que eu preciso de ti. Não é o Senhor que precisa de mim, mas sou eu que preciso de ti, preciso da tua presença. Preciso estar na tua presença, porque quando eu me afasto de ti, eu sou presa fácil para o demônio. Não permita, Senhor, que eu me afaste de ti. Acolhe-me, Senhor, assim como eu estou. Acolhe-me, Senhor, nos teus átrios. Faz com que eu sinta a tua presença. Amado irmão, vai falando com Jesus, vai apresentando as tuas verdades. Talvez você precisa da graça, de uma cura. Vai apresentando o que você necessita. Talvez seja uma doença física. Tantas doenças nos acometem hoje. Vai apresentando a Jesus. Pode colocar também nos comentários desse vídeo, para que eu possa orar depois por você. Tantas dores no corpo, doenças nos ossos, que acometem o mundo hoje. Doenças mais graves, como doença do câncer, leucemia. Muitas doenças diagnosticadas, outras ainda não diagnosticadas, doenças que nós nem sabemos, mas que Jesus conhece. Peça para que Ele visite todo o teu ser. Que Ele possa passear em toda a tua história e vir curando. Pode ser que sejam doenças causadas por algum acidente, doenças vasculares, doenças contagiosas. Vai apresentando. Vai se apresentando a Jesus e fala, eis-me aqui. Esta sou eu, este sou eu. Toca-me Jesus. Cura-me Jesus. Eu sei que Tu podes tudo. Para o Senhor não há nada impossível. Tantos milagres o Senhor já realizou e continua realizando. As graças acontecem à medida da fé de cada um. Apresente a tua fé. Se apresente, mesmo que a tua fé seja minúscula, seja pequenina. O próprio Jesus disse que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, menor que um grão de mostarda, e você falar ao monte, sai daqui, se muda para lá, assim o fará. Porque é medida da tua fé que Deus vai te ouvir. Creia, meu amado irmão. Creia, minha amada irmã. E eu quero pedir que Jesus venha te tocando. Senhor, eu apresento essa pessoa. E todas essas situações que Ele, que ela apresentou a Ti. E peço que o Senhor venha tocando em todas essas áreas, em todas essas situações, em todas essas circunstâncias. Vem curando, libertando, Senhor. Dá-lhe a graça de uma vida nova. Dá-lhe a graça de que Ele possa estar na Tua presença. Dá-lhe a graça de que Ele, que ela possa se desapegar das coisas do mundo, se desapegar de si mesmo, para estar mais apegado a Ti, para estar mais dependente de Ti e reconhecer que sem Ti nós não somos nada, que o Senhor é tudo na nossa vida, que somente o Senhor basta, a Tua graça nos basta. Se nós temos a Ti, nada nos falta. Toca, Senhor, em cada um, segundo a Sua misericórdia, segundo a necessidade de cada um, segundo a Tua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.